Ontem tivemos a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional. É um evento importante, é quando de fato começa a campanha eleitoral de verdade e as pessoas começam a falar mais de eleição. Por quê? Porque muita gente, eu vi os bolsonaristas comemorando há algum tempo que o Bolsonaro fez uma entrevista num podcast no Flow e tinha 400 mil pessoas assistindo simultaneamente. Olha que audiência! Ou a esquerda, inclusive eu aqui falei, olha, o Lula deu entrevista no podcast, no Podpá, e aí também tinham 400 mil pessoas, às vezes até meio milhão de pessoas assistindo simultaneamente. Olha que coisa! No Jornal Nacional são mais ou menos 30 a 35 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Está em outro patamar. Não existe um bolha quando se trata da entrevista dos candidatos à presidência no Jornal Nacional. E o Bolsonaro, ele não podia perder. Se for comparar com um jogo de futebol, o Bolsonaro, ele está perdendo de 4 a 0 e ele tinha que ganhar. Ele tinha que fazer muitos gols na entrevista dele para o Jornal Nacional. E você deve estar se perguntando, e aí, Tiago, o Bolsonaro conseguiu fazer muitos gols? Ele ganhou? Ele empatou? Ele perdeu? Pois bem, as análises de redes sociais mostram que não deu muito bom para o Bolsonaro, não. Muita gente está indignado com o fato de que permitiram que ele disseminasse várias mentiras para jogar para o gado dele. Porém, o gado bolsonarista não se empolgou. O que mais ferrou o Bolsonaro foi no começo da entrevista, quando estavam falando de pandemia, e ele foi questionado sobre ter imitado um paciente de Covid morrendo. E aí ele falou que não fez. Ele mentiu na cara dura. Aí ele foi confrontado com a verdade e tentou sair pela tangente. As buscas pelo termo Bolsonaro imitando paciente de Covid dispararam. Os vídeos das pessoas, das pessoas, do Bolsonaro imitando, duas vezes ele fez isso, duas vezes, foi visto por dezenas de milhões de pessoas. Muita gente não sabia. A gente está acostumado a saber dos crimes do Bolsonaro, a saber de tudo que ele fez de errado durante a pandemia, mas boa parte da população não tinha visto isso ainda e teve contato com essa cena asquerosa que já já vou te mostrar ontem, pela primeira vez. Essa aqui é uma análise de rede que foi feita no Twitter. Tem algumas similares no Facebook. Você está vendo isso aqui, você não deve estar entendendo nada. Eu vou te explicar. Isso aqui são três chamados clusters. É como se fosse bolhas. A verde é a bolha bolsonarista. A azul é a da esquerda. E a vermelha é a bolha de pessoas que não seguem políticos. Ou seja, o agrupamento computador consegue dividir as pessoas, as contas, em bolhas. Por quê? As contas que mais seguem Bolsonaro e outras contas bolsonaristas ficaram aqui em verde. Então o computador consegue separar isso. As contas de esquerda, por exemplo, eu estou aqui no meio, que seguem Lula, seguem aqui, está aqui, Thiago Brasil, que seguem outras contas de esquerda, estão aqui em azul. E aqui são contas que não interagem nunca e não seguem políticos. O que acontece é o seguinte. Olha só, você vai ver aqui que as contas em azul interagem muito entre si. Tem aqui destaque para desmentir do Bolsonaro, aí tem Joaquim Abaixo, aí tem muita gente de esquerda, mídia ninja, aí tem bolo, tudo mais. Essa bolha azul, ela começou ontem, durante a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, a se comunicar com a bolha vermelha, que é a bolha de pessoas despolitizadas, pessoas que não falam sobre política, não seguem pessoas de política, não se interagem com o assunto política. Você vê que essa bolha, essas duas bolhas estão, parece até aqui uma arte em tinta, né? Alguém jogou uma tinta em cima da outra, mais ou menos. Aí você vê aqui, lá no cantinho, um outro cluster, bem pequenininho, rosa, que também quase nunca se interage com política, mas está ali, ó. Você vê azul aqui, vermelho aqui. Estão ali juntos. Já o bolsonarismo, o bolsonarismo não interage com esse pessoal vermelho. São poucas interações, você vê poucos desse pessoal despolitizado junto com o bolsonarismo. Você vê aqui que a bolha azul acaba, aí tem aqui o nome do jornal O Globo, o jornal O Globo que é neutro, aí tem aqui o Jornal Nacional, fica aqui no meio, e está muito mais próximo aqui da bolha azul. Você vê aqui que eles não conseguem interagir com as pessoas despolitizadas. Isso significa o quê? Que o bolsonarismo falou só para a própria bolha. Eles falaram para eles mesmos. Tudo que eles falaram durante a entrevista e sobre a entrevista, até mais ou menos uma hora depois, que foi quando explodiu de post sobre o assunto, eles falaram para eles mesmos. Enquanto a esquerda estava falando com as pessoas despolitizadas que também estavam conversando com a esquerda. Pessoas despolitizadas que fazem parte desses aí. Mais de 35 milhões de pessoas que viram simultaneamente o Jornal Nacional. Foi a maior audiência da TV aberta no ano. Maior que qualquer episódio da novela das oito. E a maior audiência que tinha sido até o momento era a final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea. Foi transmitida na Bandido. 34 pontos de audiência. O Jornal Nacional, preliminarmente, deu 35. Depois atualizaram para 37 pontos. Então, nada, nenhum outro evento no ano, nem final do Big Brother, nada deu tanta audiência e tinha tanta gente falando sobre isso quanto essa entrevista do Bolsonaro. O pessoal da esquerda queria ver para ver o Bolsonaro. Se dá mal, o pessoal da direita queria ver para ver como é que seria o Bolsonaro. E as outras pessoas estavam curiosas. E aí, deu ruim. Eu vou falar. Pelas análises de mídia, deu ruim. No Facebook, a análise é muito parecida com essa análise de Twitter. Não tem o gráfico, mas tem tabelas com números e tudo mais. Você analisando, você vê que o bolsonarismo falou apenas consigo mesmo. E a maioria das pessoas, quando você analisa termos mais falados, estavam falando do Bolsonaro. usando verbos imitar, imitando, paciente, covid, morrendo, pessoa, doente. Termos desses que você pode imaginar que as pessoas estavam falando sobre o Bolsonaro ter imitado pessoas com covid. Direto do meu TikTok, já tem 150 mil visualizações lá. Olha só. Ele nunca imitou um paciente de covid morrendo, né? Será? Falta de ar? Você vai para o hospital. Quando você estiver sentindo falta de ar? Mas ele está até rindo. Você vai para o hospital. Não apenas imitou, como ainda debochou. Está aí, ó. Essa foi a pior derrota do Bolsonaro ontem. Você consegue ver o tamanho do fracasso e como os próprios bolsonaristas se decepcionaram pelo fato de que, geralmente, eles são 30, 35% das interações nas redes sociais. Mas, dessa vez, a bolha bolsonarista conseguiu apenas 23% dos comentários e interações. Eles estavam murchos. Muito murchos ontem.